Música TV Outro Nível se encontra na Travessa Rua 2. Segundo informações, um feto foi localizado justamente aqui, para onde eu estou apontando. Aqui o bairro é Multirão. E aqui a senhora, que segundo informações, uma das primeiras pessoas que avistou esse achado aqui na área. Qual o nome da senhora? É Antônia. Antônia Alspires. A senhora mora aqui perto mesmo? Eu moro bem aqui, mas é minha mãe. Como a senhora percebeu e conseguiu identificar que se tratava de um feto? Na hora que eu vim, eu fui buscar água com uma senhora, né? Aí outra senhora vinha ali. Aí quando eu cheguei eu vi bem aí. Aí eu pensei que era um rim. Aí essa senhora estava bem aqui, eu chamei e eu vim mostrar para ela. Aí nós fiquemos em dúvida, porque os cachorros cheiravam e saíam correndo. Aí que é por isso que nós fiquemos assim. Aí agora está aí. Aí agora é um menino. Diz que é uma menina mulher. A senhora passou aqui a gurinha e disse que era uma menina mulher. Aqui a senhora conseguiu identificar logo que se tratava de um feto humano e não do animal ou algo parecido. Um rim. Eu pensei que era um rim. Aqui a gente observa inclusive que está ressecado. É, porque está ressecado. E aí a senhora, eu chamei ela e nós viemos. Aí quando você tinha se registro de manhã, estava prefeitinho. Qual foi o horário que a senhora observou? Foi cinco horas da manhã. Já estava, o sol já estava altinho. Mas não estava prefeitinho ainda. Ah, então quando a senhora olhou para o volta das cinco da manhã, que o sol estava aparecendo, estava perfeito ainda. Não estava prefeitinho. Essa senhora aqui veio, não foi senhora? Ela veio, já parou. Aquela outra ali também veio. Já paramos. Aí estava aí. Aí ninguém não se importou. E os cachorrinhos cheiravam e iriam rotar. Vou aproveitar e falar aqui com a senhora. Qual o nome da senhora? Meire. A senhora também mora aqui nas proximidades? Moro bem ali. Aquela casa verde ali. A senhora também veio olhar um pouquinho mais cedo? Vim, vim. Estava vermelhinho de sangue. Aí a gente agora de tarde que observemos melhor. Todo mundo que passa fica dizendo que é um feto. Aí a gente mandou lhe chamar. Vocês já entraram em contato com o hospital ou não? Não, não. Para descobrir quem foi essa mulher que teve coragem de fazer isso. A senhora não tem dúvidas nenhuma de que se trata de um feto humano? Não, não. É um feto mesmo. Estava perfeito quando a senhora olhou um pouco mais cedo? Estava. Até melar de sangue. Por causa do sol já murchou. Para ver os olhos, o formato da boca, do nariz. Os olhinhos dele. O que a senhora espera, então, que aconteça com essa pessoa que fez um negócio como esse aí? A justiça, né? Que não pode. É crime, né? Às vezes pode ser uma... Sabe, eu uso droga, né? Que tinha o filho dela e doar, desce para alguém aí, né? Criar, né? Que é crime. Isso aí. Né? A senhora é aposentada, dona de casa? Sou dona de casa. Fica revoltada com uma situação como essa? Cuide só do neto aqui, ó. Fica. A gente fica. A gente tem a fia da gente, a gente tem a fia e aí ninguém sabe, ninguém sabe o resultado. A gente fica... Eu fiquei de mirar porque eu, pra mim, eu pensei que era um rim. Aí, quando eu chamei essa vizinha, chamei a casa ali, disse, minha irmã tem um negócio bem aqui. Ela rim e era para parar. Aí nós fiquemos em dúvida porque os cachorros chegavam, só faziam cheirar e saiam correndo. Pois era. Aí ficou... A senhora é suspeita de alguém ou não? Não, não, ninguém tem... A gente quer descobrir quem é, mas ninguém não... Eu vim dali, eu vim bem aí. Diz assim, quem foi que jogou esse rim aqui, meu Deus. Que mataram um bicho bruto e jogaram o rim. Aí eu fiquei assim, aí eu mandei chamar, a vizinha estava bem aqui, a vizinha, olha, tem um negócio bem aqui. E a gente era para parar. Aí agora aqui, agora de meio dia para tarde que a gente ficou em dúvida. Porque os cachorros não comiam. A gente botar, os cachorros, qualquer coisa eles agarram, né? Eles comem, fazem tudo. E aí eles só faziam cheirar e saiam correndo. Não tinha que coisar. Aí a gente ficou em dúvida. E o resto daqui e aquela dali. Nesse momento passa das 18 horas. E aqui no local já há a presença da polícia militar, bem como da polícia civil. Aqui os militares estão observando no local o achado. Polícia civil também no local. E claro, como sempre na panorâmica aqui, a presença de muitos curiosos. Tentando entender o que de fato está acontecendo aqui no bairro do mutirão, nesse dia 9 do mês de agosto. Portanto, estamos numa terça-feira. E mais pessoas começam a chegar aqui na localidade. Vamos tentar falar aqui com o sargento Araújo. Para ver o que ele pode falar a respeito. Sargento, o que você pode falar a respeito aí? Bem, a princípio está meio complicado de falar alguma coisa. Porque já faz bastante tempo. Então, acho que teria que ter uma perícia, alguma coisa, nesse sentido. Para realmente comprovar se trata de um feto humano ou não. Até mesmo pelo tempo que já passou. Porque populares já falaram que olharam essas situações já pela manhã. Então, já é a noite. Então, está comprometido para a gente dar uma opinião sobre se realmente se trata de um feto humano ou não. Eu observei que o senhor estava conversando com uma moradora aqui próximo. O que ela disse? Bem, ela afirma que é um feto humano. Devido pelo fato de ela ter visto mais cedo, logo assim que deve ter sido jogada aí, ela olhou. E ela realmente, ela confirma que é um feto humano. Situações como essa, é importante que a população acione logo a polícia civil, militar, para que não passe tanto tempo assim e possa até comprometer tal perícia, se for o caso. Com certeza, com certeza. Quanto mais breve a informação chegar a respeito de situações como essa, maior a probabilidade de resolução. Se a pessoa não quiser se identificar, ela pode entrar em contato, fazer denúncia e o anonimato vai ser mantido? Com certeza. É um direito que cabe ao cidadão com relação à sua denúncia. Pode denunciar que, com certeza, o anonimato será mantido. Ok, portanto aí, TV Outro Nível, fazendo as reportagens, cobrindo os grandes acontecimentos aqui no município e também em toda a região.